Se por acaso eu chorar, não vai dar sem jatear Só quero desabar, a dor de uma ilusão E me ver com a alegria, e já fiz feliz um dia Hoje não tem dois dias, vou na sua viajar Dizem que eu vou me chorar, e isso mesmo me gritar Quando se derrubar, nasce o arco de mar e chão A gente que me faz correr, vai sentir o vento doer E a sangue vai secer, e eu vou me chorar Quando para de chorar, corrigora pesando o ar E não desabar